Dignos irmãos, dignas irmãs que acompanham o canal Núcleo Self, sejam muito bem-vindos a este novo vídeo, no qual iremos fazer uma leitura esotérica, uma leitura filosófica e uma leitura espiritual com o livro de Toph, sendo ele o baralho criado por Alistair Crowley, o mago, o ocultista, e até mesmo o tarot de Eteila, junto com os arcanos maiores do tarot egípcio. Para isso, vou abrir aqui o meu grimório, para fazer algumas considerações introdutórias a respeito desta tiragem de tarot. Se você é novo no canal, inscreva-se clicando no inscrever-se, acionando o sininho de notificações e clicando em curtir, para que essa mensagem, esse conselho, essa leitura de tarot atemporal chegue para outras pessoas que realmente estão precisando. Hoje, vamos falar sobre Alistair Crowley, um grande mago e ocultista, ali do século XVIII, nasceu em 12 de outubro de 1875 e faleceu aos 72 anos de idade, no dia 1º de dezembro de 1947. Alistair Crowley foi membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada, fundador da doutrina Telema, no qual iremos ainda falar sobre magia aqui neste canal, falaremos sobre Ele Faz Levi, Dogma e Ritual da Alta Magia, aguardem os próximos episódios. Porque hoje, o foco é no livro de Toph, o foco é em Alistair Crowley, em Eteila e nos egípcios. Crowley foi um mago, como eu disse, um ocultista, um poeta, inclusive, ele foi um premiado em xadrista, ele era alpinista, dramaturgo, ele era realmente um artista. Alistair Crowley foi, inclusive, o autor do Liberty, ou do Liberty, que é o livro de Toth. O livro de Toth, ou o livro da lei, é um grande oráculo que foi desenhado por Frida Harris entre os anos de 1938 até 1943. E ele foi impresso pela primeira vez em Dallas, em 1969, por Greg McCarthy. E ele imprimiu tudo numa escala vermelha, dando o nome de Sangreal One Color Tarot, sendo que era o livro de Toth, porém, numa tonalidade apenas de cor quente, cor vermelha. E depois, em 1977, que ele foi realmente impresso pela US Games, e temos esse oráculo maravilhoso, esse oráculo hermético, esse oráculo alquímico, e, por que não, ocultista, para fazer leituras filosóficas, espirituais e atemporais para você? Alistair Crowley considerava-se o novo Ion. Se entrarmos na psicoterapia junguiana, Jung escreve sobre o novo Ion, a era de aquário, essa nova era. E entrando ali na década de 60, na década de 70, 1960, 1970, olhar para bandas de rock como Led Zeppelin, Rolling Stones, Iron Maiden, e até mesmo os Beatles, Black Sabbath, e Ozzy Osbourne, que imortalizou o nome Crowley na música Mr. Crowley. Mas não temos como falar apenas de Crowley, sem mencionarmos a civilização egípcia, sem mencionarmos o grande Eteila, o grande livro de Toff, que pela editora Madras você consegue comprar o baralho, e ter o livro a respeito do livro de Toff, o livro de Eteila. Eteila, ele era um ocultista francês, que se chamava Alliette, ou seja, Eteila, ao contrário. Ele era um vidente, um cartomante, que ali, depois da Revolução Francesa, ele viu que o baralho dele era um tanto quanto diferente do baralho de Marsella, do tarot de Marsella, até porque ele vagava entre a Holanda e a França, entre Amsterdã e Paris, e acabou desenhando o primeiro, no qual a gente pode denominar o primeiro baralho esotérico da história do tarot. Ele até incluía os significados das cartas. E por ele ser um vidente, um homem cartomante, acredita-se na história que ele foi o primeiro homem a ler o tarot de forma oracular, não podemos deixar de mencionar Mademoiselle Marie-Anne Lenormand, que popularizou a divinação das cartas de jogar durante o reinado de Napoleão I. Então, Eteila não usava o tarot típico, ele acabou desenvolvendo o próprio tarot, no qual ele nomeou como o jogo de cartas chamado tarot. Ele desenvolveu o próprio tarot, ali, como eu disse, em Amsterdã, por volta de 1783 até 1784, ele era um grande homem, um grande oraculista, um grande cartomante, que se autodenominava Eteila. Ele pegava o nome dele e colocava ao contrário ali para fazer as leituras, usando como pseudônimo para as leituras de tarot. E ele afirma que o lendário livro de Toph precedeu a civilização egípcia, pois continham segredos da criação do mundo e o destino da humanidade. Este livro que ele menciona foi criado em 2170 a.C., durante a convenção de magos realizadas no templo de Amon, em Melfis. Porém, por volta de 1789, Eteila criou o seu primeiro baralho e intitulou como o livro de Toph o grande jogo das 78 cartas. 78 cartas egípcias. Por isso, temos aqui o oráculo do tarot egípcio com os arcanos maiores para a nossa leitura ter uma clarificação e uma evidência filosófica, esotérica e espiritual. Então, para finalizar aqui, em 1804, Melchior, Mentignon, ele foi um aluno de Eteila e ele imprimiu novamente a versão completa do tarot de Eteila, chamando de O Grande Eteila, O Grande Livro de Eteila. E esse baralho, ele é magnífico, ele é maravilhoso. Iremos fazer uma leitura para vocês após a vinheta. Se você curtiu até aqui, deixe o seu curtir, compartilhe com seus amigos e vamos para a leitura. Vamos agora iniciar a nossa leitura de tarot atemporal, intuitiva, com caráter filosófico, um caráter espiritual e também um caráter esotérico. Para isso, vamos iniciar essa leitura de tarot com o tarot egípcio, apenas com os arcanos maiores do tarot egípcio, os 22 arcanos maiores. Como ela é uma leitura atemporal, ela pode ressoar e falar diretamente com você. Como ela pode não ter uma exata conexão neste momento com você, porém, você pode voltar aqui, compartilhar com seus amigos e receber esta mensagem. Porque ela é uma mensagem espiritual, uma mensagem de caráter esotérico, uma mensagem de caráter filosófico, de forma atemporal. Você pode assistir hoje, amanhã, depois. Ela vai estar sempre ressoando no universo. Para isso, vamos ver aqui qual é a energia que estamos vivenciando com o tarot egípcio. Vamos sacar aqui uma carta, e já vem a carta da mudança, a carta da morte. Uma terceira carta aqui, o louco. E uma última carta aqui, essa daqui que está bem escondidinha, vamos pegá-la. A imperatriz. Temos aqui três arcanos maiores como regência desta leitura de tarot, para você que está nos acompanhando, aqui no canal Núcleo Self. Temos a morte, o louco e a imperatriz, como arcanos maiores e regência deste momento. Para você que está passando uma necessidade, uma transição, uma transmutação, uma transformação, chegou o momento, sim, de você ir, de você seguir, de se transformar, de não pensar no que passou, de não pensar no seu passado. você está com esse passado aqui na força da morte. Você está adquirindo esse valor aqui do arcano da morte, da transformação, de fazer toda aquela sua, o seu plantio, a sua semeadura. Vamos começar a colher, porque nós temos também a energia do louco, da transformação, de entrar nesse processo, nessa jornada de conquistas. E o bom é que nós temos a energia da imperatriz como regência para o que pode acontecer nessa sua leitura atemporal, esotérica, filosófica e espiritual. Veja como os raios de luz, os raios do sol, brilham na cabeça deste arcano maior, que é o arcano da imperatriz, no tarô egípcio. Olhando agora para o tarô de Tof, vamos tirar agora uma carta, mas eu quero que fique bem claro que o momento de transformação, de mudança, para você que está procurando uma mudança na sua vida, seja ela material, seja ela emocional, seja ela espiritual, você está no momento certo de fazer isso acontecer, porque você vai conseguir. Vai ser um abismo muito intenso, muito profundo, que você vai se pôr à prova para conseguir a sua luz, conseguir a sua criatividade, a sua fertilidade, fazer aquilo que você plantou, aquilo que você ceifou, é o momento de agora prosperar, é o momento de agora crescer. Vamos ver aqui quais são as cartas que o tarô do Tof nos revela. Cavaleiro de Espadas foi quem saiu aqui. Primeira carta a sair aqui do tarô do Tof. Vamos ver aqui uma segunda carta. Segunda carta nada mais é do que o quinto arcano de copas, que você pode estar acreditando que tem um certo desapontamento, poxa, não vou fazer, está num momento de muito pensamento, muitas mensagens chegando ali com esse cavaleiro de espadas, eu já vou clarificar para vocês. Mas se você tem um certo medo, uma certa desconfiança de que isso vai dar certo, vamos ver se isso realmente vai dar certo, porque a Imperatriz tem tudo para dar certo. Vamos ver o que o tarô de Tof, o tarô de Alistair Crowley, tem para nos dizer aqui nesta tiragem esotérica, espiritual e filosófica. Vamos ver aqui. É a carta da Princesa de Espadas. Sim, aquilo que você pensou, que você materializou, que você teve que cortar, que você teve que ceifar na sua vida, vai se concretizar, vai se materializar. porque se você não fizer isso agora, nesse exato momento em que você está vendo esse vídeo, você não vai ter uma outra oportunidade tão breve. Porque o cavaleiro de espadas é aquele momento que você pensou e chegou o momento de realizar aqueles seus pensamentos porque você está numa transformação na morte do arcano 13, no arcano da transformação dentro do tarô egípcio. Então, aquilo que você pensou, tudo aquilo que você queria materializar, chegou o momento, por mais que você acredita que possa ter um descontentamento, um desapontamento e tal, mas você está numa energia do louco, numa energia de se consolidar, de fazer acontecer, de se jogar realmente aí nesse abismo e nessa transformação para ver o que acontece. E o que vai acontecer é prosperidade. porque aquilo que você pensou, a princesa de espadas no tarô de Toph, tem muita ligação com a imperatriz do tarô egípcio. Ela vai te trazer a seguinte mensagem, aquilo que você pensou no seu passado e que você tinha certa desconfiança em fazer acontecer, vá fundo, porque o que você pensou vai se realizar, vai se materializar. Vamos, então, agora pegar o tarô de Eteila para clarificar ainda mais essa leitura filosófica, esotérica e espiritual. Quando eu falo filosófica, nem sempre eu preciso falar bonito aqui, nem sempre eu preciso mencionar grandes filósofos da história, mas a filosofia está dentro do seu próprio âmago, dentro da sua própria alquimia, e por isso a gente vai usar o tarô de Toph. Para isso, vamos cortar ele em três. Vamos escolher o do meio para essa primeira leitura, aqui no canal Núcleo Selfie, e vamos escolher a primeira carta, que justamente vem quem? A morte, novamente. Olha só. Olha só. Para você que não acredita em transformação de que você é capaz de mudar, vem no tarô de Eteila a morte, na conjuntura que tem a morte e o cavaleiro de espadas já mencionados no tarô egípcio de Iditov. Vem aqui o grande homem das moedas, o grande rei das moedas, aquele desapontamento que você tinha, aquela desconfiança de que poderia não dar certo, acredite em você, você vai conseguir. E é aqui um grande final de batalhas, de ações, tudo o que você pensou, tudo o que você buscou, vamos clarificar aqui pelo tarô de Eteila. a morte, o rei de ouros e o dez de paus, de bastos. Está aqui. Tem que realmente transformar, tem que realmente transmutar aqui, tem que realmente fazer isso daqui acontecer sem medo, sem medo, sem medo, não tem como dar errado. Aquilo que você está pensando nessa leitura tende a te trazer grandes benefícios, sejam eles para questões emocionais, questões espirituais, questões financeiras, questões materiais, psicológicas. Você está com esse domínio, domínio do rei de ouros ali, com o louco e também o cinco de copas, que forma aqui, se você analisar esse arcano aqui, ele forma muito bem um pentagrama ali, que tem a ver com o homem vitruviano, a estrela de cinco pontas. Então, fique tranquilo que aquilo que você quer transformar, aquilo que você tem desejo em materializar, está positivo, vá em frente, sem medo, porque sim, vai ser um término. se você pensa em terminar uma relação, uma sociedade, um trabalho, qualquer coisa que você queira terminar para recomeçar o momento, é agora. Para você que assistiu esse vídeo aqui até o final, a minha gratidão, é sempre um grande prazer compartilhar o conhecimento dos oráculos com você, que faz parte da audiência do canal Núcleo Self, que trata de psicanálise, oráculos, arte e filosofia. Essa leitura com o Tarot dos Egípcios, o Tarot de Tof e o Grande Eteila tem um significado muito simbólico, muito esotérico e espiritual. Chegou o momento de você soltar as suas amarras, soltar aquela armadura que está te prendendo para você receber o novo. Você tem total direito e merece receber o novo e o momento é agora. A minha gratidão para você que assistiu esse vídeo até o final, inscreva-se no canal Núcleo Self, acionando o sininho de notificações, deixando o seu like e compartilhando para todos os seus amigos, familiares ou quem esteja precisando de uma mensagem. Pois essa mensagem espiritual, filosófica e esotérica com o baralho dos egípcios de Toph e de Eteila, eu trago essa mensagem para que você tenha discernimento e que seu livre-arbítrio vá para o caminho correto das suas ações, da sua dignidade. Lembrando sempre que temos uma luz que vem do alto, que nos ilumina, que nos protege, que é a nossa luz espiritual e que essa tiragem de tarô e que essa tiragem de oráculos tenha feito algum efeito positivo na sua vida. Que assim seja, amém, axé, boa sorte para você que assistiu esse vídeo até o final e ao toque de três sinos, vamos nos recolher e meditar sobre essa tiragem de tarô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.